Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, população que nos assiste aqui em plenário, você que nos assiste através das redes sociais agora ou em outro momento. Senhor presidente, gostaria de encaminhar um projeto de lei que na verdade já o encaminhei em outro momento, mas eu fiz algumas adaptações conversando aí com a procuradoria da casa, deixando o projeto mais simples para que o entendimento dos nobres pares seja mais fácil e assim caso entendam a importância do projeto, aprovem porque esse projeto com certeza irá impactar a vida de milhares de pré-grandenses. Então encaminho às outras comissões o projeto que dispõe sobre a declaração de hipossuficiência para concessão e prestação gratuita de serviços funerários para famílias carentes. Será encaminhada às comissões. Tem uma indicação que eu encaminho direto à mesa. Será encaminhada à prefeita municipal. E faço agora a leitura, senhor presidente, de um requerimento. É regimental. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Baseado na súmula 55 do STF, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que os funcionários inativos não teriam direito ao recebimento do auxílio alimentação. As decisões judiciais devem ser respeitadas, mas no caso em tela, pessoas que deram suas vidas para a municipalidade hoje estão passando necessidade. Foi promessa de campanha deste governo, que hoje tem o poder de resolver o problema, a busca por uma saída jurídica para substituir o benefício que colocava comida na mesa de muitas pessoas. Diante do exposto, depois de ouvido do outro plenário, solicito que seja enviado o ofício à senhora prefeita e à superintendente do IPMPG para que responda o que segue. 1. Quantos servidores inativos foram afetados com a decisão judicial que cancelou o benefício do vale alimentação e qual o valor global que era utilizado para o pagamento? 2. Existe estudo no sentido de substituir o benefício por outro de natureza jurídica que não afronte as leis vigentes? Se sim, quais as possibilidades de inclusão na lei orçamentária de 2022? 2. E 3. Caso a resposta do item 2 seja afirmativa, há a possibilidade de implantação de escalonamento para facilitar a concessão do benefício? Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 14 de outubro de 2021, Elton Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo, vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. O usador estiver de acordo, pelo menos como estão, aprovado o requerimento. Obrigado, novos pares. Na verdade, foi aqui apresentado um requerimento muito semelhante pelo meu colega Rodrigo Rosário, mas já estava pronto, então não poderia deixar, só para deixar registrado, a minha intenção de fazer uma provocação, que iremos em breve fazer a votação aqui da lei orçamentária, e caso haja a real intenção da prefeita municipal conceder o auxílio, o vale alimentação para esses aposentados inativos com uma outra natureza jurídica, porque em outras prefeituras, esse benefício foi concedido. Mudou-se a natureza jurídica de forma que não conflitasse com a legislação. Então, essa é a nossa intenção, para que realmente essas pessoas que comiam com esse valor, possam ter de volta esses benefícios. Eu encerro minha fala, vou ser bem breve hoje, dizendo que eu votei contra o projeto de lei que falava do aumento dos subsídios dos parlamentares. Em momento algum, este vereador expressou, falou, que o aumento de salários seria para essa legislatura. Deixei muito claro em todas as entrevistas que dei, e não fiz nenhum compromisso com ninguém aqui de não dar entrevista. Deixei muito bem claro que era sempre para outra legislatura, sempre para 2025. Que o processo legislativo não foi atropelado, que não houve nenhuma ilegalidade na votação. Deixei muito claro isso. Então, não tenho que temer a nenhum pronunciamento que venha a essa tribuna que venha colocar palavras na minha boca. Ninguém aqui deve satisfação para mim, mas eu também não devo satisfação para ninguém. Eu devo satisfação para o povo de Praia Grande, foi isso que eu fiz. Quando perguntado quais eram os motivos de eu ter votado contra esse projeto de lei, e eu disse muito claramente quais eram os motivos, que esse não era o momento. Muito provavelmente, em 2025, as pessoas que estão criticando o aumento vão até dizer, pelo aumento da inflação, na verdade não era tanto. Mas o impacto foi grande por conta do momento. Então, foi isso que eu falei em todas as minhas declarações. Deixo muito bem claro isso. Também não tenho nenhuma preocupação com reeleição. Está tão longe isso que nem passa pela minha cabeça. E o fato do vereador se reeleger uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, não quer dizer que ele tenha mais caráter que os outros. Não quer dizer que ele é melhor que os demais. Porque, muitas vezes, os artifícios para se chegar aqui, a gente sabe que, às vezes, não são os mais limpos para se chegar a esta casa. Então, não dá para comparar, não dá para ficar jogando. É uma responsabilidade que cada um tem que ter, cada um tem que assumir o seu voto, mas eu não tinha nenhuma responsabilidade com ninguém, com ninguém, de não falar, de não ir na rede social. Eu tinha um compromisso, sim, de não escraxar ninguém. Minha boa tarde a todos. Por isso é só. Boa tarde. É um requerimento muito simples, que a gente pede informações em relação à realização da Estação Verão Show. É um evento muito bonito, que atrai um público muito grande, sobretudo para o bairro do Tudibastos. Os comerciantes em volta ali, é um momento que eles faturam bastante. Então, a gente realmente fica muito feliz com a realização da Estação Verão Show. O que a gente pede ali são informações para que fiquem muito claros ali o processo licitatório que é utilizado, qual é o papel da prefeitura nesse processo licitatório, qual é a contrapartida, porque a gente sabe que a prefeitura, salvo engano, e é por isso que a gente faz o requerimento, ela paga pelos shows que são realizados e quem tem a maior parte, quem detém a maior parte do lucro, que até vende ingressos, é o produtor. Então, o objetivo do requerimento é esse, para que essas dúvidas sejam sanadas. Por isso, eu peço o voto favorável. Continuo. Eu acredito que a dinâmica tem que ser a mesma. A minha intenção, e é sempre bom a gente dispor para os novos pares, e aí cada um vota como quiser, a intenção é realmente fortalecer o trabalho investigativo em cima de um tema muito importante. Para quem não lembra do que se trata, o teor desse requerimento é algo muito grave, na verdade. É uma história muito longa, que provavelmente o meu tempo regimental aqui, dentro do meu tempo regimental, não conseguirei expor a todos vocês, mas trata-se de locação, de equipamento público, para um parente do ex-prefeito Alberto Pereira Morão. E isso se agravou ainda mais, quando em resposta a um requerimento feito pela então vereadora, na legislatura passada, Janaína Balares, foi respondido ao meu gabinete, pela atual prefeita, na verdade, como eu disse num primeiro momento, um funcionário público relatou que esse equipamento público, hoje, hoje, 2021, não era mais do genro do ex-prefeito Morão. E a prefeita Raquel, talvez desatenta, assinou embaixo e enviou o requerimento para este vereador, dizendo que este equipamento público não pertence ao atual genro do ex-prefeito Morão. Então, a gente faz um requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele investigue o caso, ali a gente coloca uma série de provas. Eu tive o cuidado de ir até a Secretaria da CEURB, fui até a Secretaria de Finanças, analisar o processo, fui, finalmente, até a CEAS, onde ali eu pude olhar as centenas, centenas, centenas de páginas do processo, onde o ex-dono do imóvel, o Isaac do Amaral, até bem pouco tempo, ficava pedindo, o reajuste de aluguel, que começou lá com 19 mil e hoje a Prefeitura Municipal paga 45 mil reais de locação pelo Lar de São Francisco de Assis. Então, é a mesma dinâmica do Palácio das Artes. É um lugar muito legal, o Palácio das Artes tem uma função importante no nosso município. O Lar de São Francisco de Assis também tem uma função, mas nós precisamos investigar a qualidade do investimento com os recursos públicos. Então, essa é a nossa intenção com esse requerimento, para se apure todos esses fatos que eu elenquei aqui de maneira resumida, por isso que eu peço voto favorável para os meus nobres colegas. para os meus nobres colegas. para os meus nobres colegas.